A gente conheceu a Érica ano passado, quando ela e o filho, João Pedro, de 16 anos, buscavam um doador compatível de medula óssea. Em fevereiro desse ano, infelizmente, o João perdeu a batalha para a doença e a Érica continuou a luta dela. O Pedro faleceu dia 13 de fevereiro, né? Então a gente já fazia campanha, né? Para o pessoal se cadastrar para a doação de medula óssea e doação de sangue também, plaquetas. E, infelizmente, ele não conseguiu doador, né? Veio a falecer. E quando ele estava lá no hospital, no São José, ele recebia muita bolsa de plaquetas, muita bolsa de sangue. Então, né? Quanto mais pessoas tiver para doar, melhor, né? O que ele pediu para mim enquanto ele estava vivo? Ele disse, mãe, as palavras dele. Mãe, se alguma coisa acontecer comigo, não para de fazer a campanha. A mãe precisa ajudar muita gente, muita criança que necessita de medula para poder viver. E, levantar da cama, levantar e ver que o João Pedro não está mais junto de mim. É muito difícil. Mas eu quero honrar ele e que ele veja o nosso trabalho. Agora, a Erika doa parte do seu tempo fazendo palestras para incentivar a doação de medula. Nessa quinta-feira, ela esteve na UPA para conscientizar os doadores de sangue sobre a importância de se doar também medula óssea. Em parceria com o Lions e o Emosc, ela está fazendo um trabalho de divulgação nas escolas da região. E daí me convidou para também conversar sobre o cadastro de medula, que geralmente o Emosc fala mais sobre a doação de sangue. Eles dificilmente falam sobre cadastro de medula porque tem que ser uma doação voluntária, né? E muita gente desconhece como é feito o cadastro. A gente gostaria que todas as escolas a gente pudesse chegar com esse programa, que é um programa muito importante, que é o Emosc na escola. Ali são passados os slides e toda a informação, desde a coleta do sangue até o final, né? Onde que são distribuídos para os hospitais e casas de saúde que necessitam, né? Como é muito difícil achar um doador compatível, uma chance a cada 100 mil doadores, é importante que várias pessoas façam o cadastro no Emosc mais próximo. A partir dos 18 aos 54 anos, as pessoas podem se candidatar à doação de medula. Como é que é esse cadastro? Geralmente é feito somente nos hemocentros, né? Lá no Emosc, em Criciúma. O doador tem que apresentar um documento de identidade, né? Oficial com foto. Nós vamos realizar um cadastro. Vai ser coletado 5 ml de sangue do doador. E ele também assina um termo de consentimento. Esses 5 ml e esse termo de consentimento fica num banco de dados nacional, que é o redome. É importante também esclarecer que se compatível, a internação do doador é de apenas um dia. E para quem precisa, o gesto vale a vida. A doação de medula em si, após a segunda e a terceira amostra, o doador é chamado pelo redome, na verdade. A partir da terceira amostra, é o redome que acaba ficando em contato com o doador. E aí ele vai passar por uma bateria de exames, vai passar por médicos para ver se ele realmente está apto para essa doação. A Érica disse que aos sábados já conseguiu transporte até o Emosc para os moradores de Araranguá interessados em ser doadores. Todo mês o Emosc está abrindo agora os sábados o dia inteiro, uma vez por mês. Aí o Fabiano do ITESC nos cedeu a Tupique do ITESC e a gente está levando o pessoal de manhã e à tarde, que quer nos ajudar com esse processo do cadastro de medula. E as escolas que quiserem levar informação a respeito de doação de sangue e medula óssea aos alunos, é só contatar o Lyos ou o próprio Emosc. O telefone meu é o 9156-1893 ou direto com o Emosc, com a Rose, que é 3444-414. Então podem entrar em contato, tanto comigo como com ela, que a gente agenda e o Emosc estará em Araranguá para essas grandes palestras com a juventude. Emosc. 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 Emosc.